Gente, eu tava em casa aí com calor, eu vim aqui no lajeiro tomar um banho. Gente, aqui é lindo demais, só que é muito cheio de gente, ó. Vou mostrar pra vocês onde é que eu vou. Ó, aqui, gente, é lindo demais o lugar. Olha lá. Aqui é lindo demais. Aí tá fazendo calor e eu vou tomar um banho. Aqui é lindo demais. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, gente. Aqui, ó, pra vocês verem. Aqui, ó. Esse é o lajeiro. Vamos ver aqui. Vamos ver até onde eu vou aqui, gente. Aqui é a cidade turística. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é muito bacana, gente. Natureza. Olha aí. É gente boa. Aqui é a natureza. Olha que legal bacana. Olha aí. oi 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 a noite coração desde cm aham e onde ele tá fazendo que ele tá cheio de abelha é isso aí o meu banho que veja a aqui Esse é um banho exposto aqui É, eu vou parar o vídeo aqui agora Que eu vou tomar um banho exposto Ok, gente? Abraço, meu Deus